Na fazenda Juazeiro, nós brinca com alegria Hoje nesse dia pacato, numa manhã calma e fria Nós brinca com emoção, é gênio Rita e Newton No repente, na poesia Quase chegando o meio-dia, nesse sertão adorado As terras do Juazeiro, nesse belo e bonito estado Aonde aqui se promovem as grandes festas de gado Rei, vai meu abraço, a verdade, meu repente sem segredo Hoje nesse Juazeiro, porém aqui cheguei cedo Meu verso vai no espaço, e o mesmo eu mando um abraço Pra turma de Tom e de Pedro Oiê, oi!